500 pessoas protestaram contra as mortes de dois irmãos esta semana em Piratini. Os manifestantes fariam acusar a pedir justiça. Os homens de 35 e 37 anos foram mortos na quarta-feira no interior do município. O autor dos disparos, um policial militar que estava de folga, disse na delegacia que os irmãos estariam na propriedade dele tentando roubar animais. Parentes e amigos negam as acusações e pedem a prisão do PM. A polícia informou que a investigação continua e que aguarda o resultado da perícia para descobrir o que aconteceu.